Ele está aí na mídia o tempo todo, que é a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Para nós nos posicionarmos e começarmos a debater esse assunto, nós trouxemos aqui um resumo das colocações dos Espíritos superiores e de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a obra básica da nossa doutrina espírita. A partir da questão 817, Allan Kardec trata justamente da igualdade de direitos do homem e da mulher. E diz aqui o seguinte, questão 817. Com efeito, o homem e a mulher são iguais perante Deus, tendo, pois, os mesmos direitos, uma vez que a ambos Deus otorgou a inteligência do bem e do mal, assim como a faculdade de progredir. Agora, na questão 818, a inferioridade da mulher em alguns países é devido ao predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Agora, questão 819 do Livro dos Espíritos. Note-se, entretanto, que a constituição física mais fraca da mulher em relação ao homem tem a finalidade de lhe determinar funções especiais. Vamos destacar também um trecho da questão 820 do Livro dos Espíritos. Assim, Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Nós temos mais trechos aqui, mas vamos deixar daqui a pouco, porque o posicionamento espírita parece que está bem claro. Ou seja, realmente, homens e mulheres são iguais nos seus direitos. Mas nós temos assistido na sociedade atual um amplo leque de discriminação. Nós estamos lembrando aqui, antes de entrar no estúdio, que nós temos, por exemplo, a mulher com a mesma formação acadêmica do homem, com a mesma capacidade, estando no mesmo cargo, a mesma função dentro de uma empresa, mas ganhando um salário menor. Isso seria, claro, discriminação. Então, a pergunta para você participar, a pergunta aqui para os nossos debatedores. O que devemos fazer para respeitar os direitos de homens e mulheres na nossa sociedade? Então, você já sabe, você pode participar pelo telefone o 3386-1400, pelo WhatsApp o 984-86-7633 e também pelo Facebook oficial aqui da nossa Rádio Rio de Janeiro. Eu vou iniciar aqui com o nosso Dirceu Machado, que vai então responder aqui a pergunta da produção do programa. Dirceu, o que devemos fazer para respeitar os direitos de homens e mulheres? Bem, o assunto por si só é realmente muito instigante a respostas adequadas. Entretanto, eu vou, com a sua licença, colocar um pouco mais de detalhes que poderiam ser também discutidos e deviam ser incluídos. Aliás, se nós formos ler com cuidado o trecho que você leu do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar citações que vêm justamente ao encontro do que eu vou colocar. Se fala muito em direitos. Aliás, a palavra direitos não apenas em relação ao homem e à mulher, mas ao trabalhador de uma maneira geral. Os trabalhadores também procuram seus direitos. E nós todos estamos muito acostumados a buscar direitos. E nós esquecemos do contraponto. Os deveres. Direitos e deveres. Muito bem lembrado. E isso é fundamental que a gente também coloque mais ou menos em realce, para que possamos falar alguma coisa. E quando eu digo que esses deveres estão incluídos nessa relação que Kardec fez, nessas respostas que ele obteve do plano espiritual, basta que se troque alguma palavra pela... Por exemplo, quando você disse na questão 819, 819, diz assim, Note-se, entretanto, que a constituição física mais fraca da mulher em relação ao homem tem a finalidade de lhe determinar funções especiais, ou seja, deveres. As funções que ela deve exercer são deveres. Se nós substituirmos essa palavra função especial, como deveres que ela deve cumprir. E como eu digo que ela deva cumprir, eu quero dizer que só ela é capaz de cumprir. Que talvez o homem não seja capaz de cumprir. Por exemplo, uma dessas funções, qual que é? dará luz a um filho, a mulher é a única capaz de ter essa função. Então, adiante, mais adiante, ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, trabalhos leves, a ambos, o dever de se ajudarem. Ou seja, aí está um dos deveres também, de se ajudarem. É um dever da mulher ajudar o homem, um dever do homem ajudar a mulher, os deveres. Então, se nós formos ler adiante, nós vamos poder substituir a palavra funções que lhe cumprem desempenhar com deveres que lhe cabem desempenhar. É bom que nós ressaltemos isso, porque nós vemos a mulher na busca dos seus direitos, o que é realmente um dever da sociedade atribuir esses direitos à mulher. Aqui já estava desde 1857 com Kardec, ressaltar esse assunto. A mulher tem direitos que tem que receber, e deveria ser universal em todos os países, etc. E tem também deveres que ela deve cumprir. Talvez nós possamos conversar ambos os termos aqui durante o nosso debate. Mas é inegável que se deve buscar direitos iguais a homens e mulheres. Quando nós vamos pensar, quando nós formos pensar em funções entre o homem e a mulher, ou seja, os deveres entre o homem e a mulher, aí o próprio Kardec, usando a palavra função, ele estabelece uma certa diferença entre os dois sexos. Eu não quero me alongar nesse assunto, porque esse assunto tem sido discutido por redes sociais e, às vezes, eu poderia ferir algum conceito. O grande problema, né, Terceu, são os extremismos nas opiniões. E nós espíritas procuramos sempre pautar pelo bom senso, pelo equilíbrio. Até pelo entendimento de que todos nós somos espíritos, e não o corpo feminino ou masculino, que são vestimentas temporárias. E através da lei da reencarnação, nós sabemos perfeitamente que podemos ter vários estágios no masculino, como também no feminino. Daí essa defesa dos direitos iguais. Não somos homens ou mulheres, estamos homens ou mulheres. Muito bem colocado. Exatamente isso. Esse é um ponto fundamental no nosso conceito, né? Fernando, segura um pouquinho aí. Porque aqui pelo Face, nós estamos vendo já diversas participações nos dando abraços, mandando coraçõezinhos, e vai por aí afora. O Santo Cléer Júnior, a Maria Cristina Carmo, o Jorge Luiz do Carmo, a Cristina Pereira, o Centro Espírita Joaquim Murtinho, o Larma e Ritinha, lá de Irajá, novamente o Jorge Luiz do Carmo, o Valdo Saraiva, a Maria de Fátima Rodrigues, também nos mandando aqui um abraço, a Patrícia Dode, a Maria Conceição, quem mais aqui pelo Face, a Norma Pereira, a Alice Curte, também, o Bill Fabiano, a Angélica Martins, enfim, né? Nós vamos aqui já com várias participações no Face, todo mundo nos mandando abraços. Bom, Fernando Pereira, vamos lá. Diante, historicamente, culturalmente, a nossa sociedade humana se caracteriza ainda por ser machista, patriarcal. Diante disso, desse desafio de mudar, como fazer para alcançar esse equilíbrio do respeito aos direitos iguais de homens e mulheres? Perfeito. Me permite fazer um pequeno desvio? Claro. Eu vou chegar lá, nessa sua resposta. É que eu queria começar fazendo uma singela homenagem à minha companheira que faz aniversário hoje, que é a Denise Lima. Deve. que é um espírito, realmente, que eu digo que é a luz da minha vida, que veio para me ajudar nessa minha evolução, me ajudar nesse meu caminhar, e a quem eu sou muito grato por me aturar. Então, a gente, eu gostaria de prestar essa homenagem a ela, que parece que eu fugi do tema, mas não fugi. Porque quando a gente analisa essa igualdade, a gente vê que só existe um momento em que os espíritos são iguais. é o momento da criação em que o espírito é simples e ignorante. A partir desse momento, cada espírito começa a construir o seu caminhar com experiências, com escolhas, com aprendizados, e ele nunca mais será igual. Eles podem ser espíritos puros, no mais alto grau, mas nunca mais serão dois espíritos iguais, porque cada um teve uma experiência. Então, nós encontramos aqui na Terra espíritos, por exemplo, mais evoluídos, como a minha esposa, ajudando o menos evoluído, porque essa é a lei de Deus, que fica um espírito ajuda o outro. Mas, quando se fala dos direitos, a gente vê que a lei de Deus está bem de acordo, a lei humana está bem de acordo da lei de Deus nesse momento. Porque, por exemplo, o artigo 5º da Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Isso é a igualdade formal, ou seja, a lei de Deus também é para todos os espíritos, em igualdade. Mas, a própria lei brasileira diz que, para se alcançar uma igualdade material, as situações podem ser diferentes conforme as necessidades diferentes dos espíritos. Por isso, existem várias leis que são protetivas somente para a mulher e não para o homem, ou, por exemplo, para os negros com mascotas nas universidades na tentativa de encontrar uma igualdade material que a lei tenta fazer isso. Quando a gente analisa também a lei de Deus, a gente vê que cada um recebe conforme o seu grau evolutivo dentro dessa sua caminhada. A lei é uma só, mas cada espírito vivencia essa lei conforme o seu grau evolutivo, conforme as suas escolhas, conforme a sua vivência. Aí, entrando diretamente na sua pergunta, como é que nós podemos, dentro da sociedade, trabalhar pelos direitos dos espíritos, porque todos são espíritos, homens, mulheres, gays, lésbicas, trans, cis, e etc. todos são espíritos, todos têm os mesmos direitos, todos são filhos de Deus. Mas muitas das vezes nós nos acovardamos de acharmos que esse direito é justo, é válido, mas nós não fazemos nada dentro da sociedade para que esses direitos se efetuem para as pessoas. Nós só queremos que eles aconteçam, mas nós não fazemos nada para que isso aconteça. então o que nós precisamos fazer é lutar para que essa sociedade seja mais justa, principalmente entre homens, mulheres e todas as minorias. Muito bem. Bom, agora vamos passar aqui a nossa Nádia do Cotuvalo, que eu disse que ela estava chegando. Você disse, mas eu sabia que você disse. Eu sabia. E a nossa representante feminina, que precisa também fazer as suas colocações, já que o tema hoje engloba homens e mulheres. Bom, Nádia, a pergunta aqui do programa é o que devemos fazer para conseguirmos respeitar esses direitos iguais entre homens e mulheres. Bom, o que nós devemos fazer é ter a consciência de que nós somos seres iguais. Essa é a primeira providência que é uma tarefa da educação, é uma tarefa da família e, por via de consequência, da sociedade. Agora, é claro que isso precisa, às vezes, quebrar muitas barreiras, porque são muitos muros, são muralhas de preconceitos, de atavismos, de ganância, de egoísmo, de intolerância. Então, isso tudo que tem servido a um sentimento de preponderância dos espíritos encarnados masculinamente. É bom que a gente coloque a questão nestes termos, não é isso? Sem dúvida. espíritos encarnados masculinamente e, dessa forma, precisamos, então, ter essa consciência enquanto estamos aqui no plano consciencial como encarnados. Por quê? Efetivamente, no psiquismo profundo, onde está inscrita a lei de Deus, é a pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, essa verdade está posta. Agora, há uma outra questão, Diceu falou aí sobre a questão dos direitos e dos deveres e pleiteou aí uma substituição no supertexto da palavra direito por função. Em primeiro lugar, nós estamos tratando de seres que são iguais por direito natural e está inscrito isso na lei de Deus. A lei de Deus tem tratamento diferenciado para seres diferenciados. Nós estudamos isso em filosofia, mas nós estudamos isso e está posto lá na lei de igualdade, terceira parte de O Livro dos Espíritos. Então, há uma questão das funções e aí nós precisamos ver como está posta a estruturação da encarnação e a natureza do corpo que vai servir aquele espírito naquela encarnação. Então, do ponto de vista do espírito, nós temos capacidade intelectual, temos as mesmas possibilidades e, portanto, nós podemos exercer as mesmas funções do ponto de vista cognitivo, intelectual. Temos emoção e sentimento e, portanto, deste ponto de vista, nós podemos perfeitamente, qualquer que seja a posição morfológica da nossa encarnação, nós podemos todos desenvolver as mesmas funções. Nós temos algumas outras questões do ponto de vista da estruturação da criatura humana, nós temos, já falamos do psiquismo, da emoção, do sentimento, do cognitivo e nós temos a instância do movimento, que é a instância do corpo. Nesta questão do corpo é que nós encontramos algumas questões que nos desafiam para tratar desigualmente aquilo que é desigual por imposição da lei divina. Então, no que diz respeito ao corpo, as mulheres têm algumas restrições com relação a desempenhar determinadas atividades que requerem força física. Perfeito. Às vezes, que requerem altura mesmo, quantos metros você mede, três metros de altura, aí você vai e faz alguma coisa. e o direito à função reprodutiva que o Dirceu aludiu é outra questão porque os homens até freudianamente se diz que os homens têm inveja da mulher porque eles não podem conceber. Isso é uma história do Freud. Mas, enfim, até que a bancada masculina aqui podia se manifestar a este respeito. Tens inveja da figura feminina porque ela reproduz, né? O poder está com as mulheres, né? Essa é a realidade. Porque ela é linda, Porque ela é mais bonita. Olha, fora de brincadeira. Fernando, você começou ou terminou sua fala, já não me lembro, com o maior puxa-saquismo para a sua esposa, nossa querida amiga. Pois é, agora acabou, não é, ouvinte? Veja só como é que está. Mas, tudo bem, nós gostamos disso. Obrigada. Então, é isso. Do ponto de vista dos seres imortais que nós somos, nós temos igualdade de deveres, temos igualdade de funções e, portanto, do ponto de vista da materialidade das nossas encarnações, nós devemos, por exemplo, perceber os mesmos salários e outras questões que tais. Do ponto de vista daquilo que requer o desempenho físico, aí nós temos a desigualdade que serve a funções específicas ditadas por Deus. e é aí que nós não devemos pleitear ficarmos iguaizinhas aos homens porque isso é de uma infelicidade total, não é isso? Exatamente. Mas, enfim, ouvinte, amiga, internauta, amiga, seguidora, amiga, você não acha? Pois é, e tem muitas seguidoras aqui pelo Face, Olha só, Angélica Martins, vamos ver quem mais aqui, a Wanda Soares, a Marianela, a Jussara, quem mais aqui, a Cristiane Mesquita, a Esperanza, o Esperanza, realmente eu estarei aí à noite sim no EBM em Niterói, 19 horas para fazer a palestra, tá? Vamos nos encontrar. A Gina Carbone, a Tininha Rosa, está todo mundo aqui mandando parabéns, abraços a todos os debatedores. Nós temos aqui também pelo WhatsApp já algumas participações. Eu vou lançar uma aqui que paga o desceu, mas ele vai responder depois do intervalo. É a Rosângela Costa do Rio Cumprido e ela está dizendo boa tarde, irmãos. Os direitos das mulheres, assim como os próprios deveres, devem se basear na questão que somos filhos de Deus e ele não fez leis diferentes para homens e mulheres. Afinal, somos seus filhos e ele não tem preferência. Mas você vai comentar sobre isso, se Deus tem preferência ou não, se existem duas leis ou apenas uma, aqui depois do nosso intervalo. Enquanto isso, você vai ligando, participando, o 3386-1400, pelo nosso WhatsApp 984-86-7633 ou pelo Facebook oficial aqui da rádio, onde você pode aqui nos assistir, nos acompanhar e enviar aqui a sua mensagem também. Nós vamos a um intervalo, voltamos no debate na Rio daqui a pouco. Estamos de volta ao nosso debate na Rio, hoje, excepcionalmente, na apresentação aqui de Marcos de Mário, já que o nosso André Monteiro, por questões profissionais, não pôde estar conosco hoje. Na mesa de debate, Nádia do Couto Vale, Lerceu Machado e o nosso Fernando Pereira. Nós estamos aqui debatendo a questão da igualdade de direitos do homem e da mulher e trouxemos, para a reflexão de todos, as questões que estão lá em O Livro dos Espíritos, a partir da questão de 817, em que Kardec trata com os Espíritos superiores essa questão da igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Antes de passar aqui a perguntas dos nossos ouvintes, até que eu deixei uma pergunta no ar para o nosso Dirceu Machado, pelo Facebook, nós vamos recebendo mais aqui abraços e manifestações e carinho da Valdelânia Verli, da Wanda Soares, da Darcy das Neves. Beijo para você, querida. É, porque a Darcy das Neves está dizendo que adora a Nádia. Então a Nádia já aproveitou aqui. Oba, obrigada. Com certeza. A Norma Pereira, também participando aqui pelo nosso Face, mais de uma vez. A Marianela Sileruelo, também. O Beto Orlando. Ela é de Buenos Aires, vamos dar multiagráfico nela. É verdade. Aliás, nós temos vários internautas fora do Brasil nos acompanhando. Muito bem, nós fomos para o intervalo deixando uma pergunta no ar. Não bem uma pergunta, mas foi uma colocação da ouvinte Rosângela Costa, lá do Rio Cumprido. E ela, então, concordando aqui com os debatedores, dizendo, então, que os direitos das mulheres, assim como os deveres, devem se basear na questão de que nós somos filhos de Deus. E que Deus não fez leis diferentes, ou seja, uma lei para os homens e outra para as mulheres. Afinal, todos nós, homens e mulheres, somos filhos de Deus. E Deus não tem preferência. É isso mesmo, Dissé? Ah, perfeitamente. Não fez leis diferentes para o sexo masculino e o sexo feminino. Realmente não fez. Agora, se nós chegarmos a uma das perguntas que foi lida aqui, eu vou repetir o que está no Livro dos Espíritos. Eu não quero falar nada diferente. Diz assim, assim, Deus apropriou a organização de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar, tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, isso é importante que a gente leve em consideração. Não fez leis separadas, porque os Espíritos são todos iguais. Eles, quando encarnam, encarnam a partir de um planejamento feito no plano espiritual para uma determinada, por uma determinada escolha, ou sexo masculino ou sexo feminino. As diversas variações sobre isso é a opção de depois de nascido. Ou seja, na essência todos somos Espíritos. Exato, somos Espíritos. Então, as leis têm que ser as mesmas para todas. Agora, as funções que o próprio Kardec fala com muita propriedade que apropriou as organizações com funções diferentes. E nesse ponto, eu ressalto, realmente a mulher é intuitiva. A mulher tem uma sensibilidade muito maior do que a gente. Agora, existem homens que desempenham a função, por exemplo, num núcleo familiar. Eu conheço uma família onde a mulher era médica e tinha que trabalhar fora, o marido perdeu o emprego, este, uma filha. E ele cuidava da menina, levava ao colégio, cuidava e tal, cuidava dos deveres de casa com muita habilidade. Mas, aquela sensibilidade faltava. Há uma diferença, não se pode negar isso. E a mulher, realmente, nesse ponto, é inigualável. Muito superior ao homem. Essa função, essa qualidade que ela tem, realmente, é uma virtude divina, que seja dito isso. Com certeza. Posso fazer aqui uma pequena observação? Porque, disse eu agora, tangibiliza a questão das funções culturalmente estabelecidas. Culturalmente, reservou-se a mulher ficar atrás do homem, ficar presa em casa, na Idade Média ter cinto de castidade quando o marido ia para a batalha, para a guerra, para as cruzadas, etc. E todo esse cortejo de desigualdades, que foi a masculinidade que impôs a condição de feminilidade no planeta. Então, também se separaram coisas de homem e coisas de mulher. Neste particular, você veja que esses cuidados parentais, que aqui o Dirceu Alude, hoje estão sendo estudados na universidade porque a parentagem e a maternagem, assim que nós estudamos isso, são próprios de seres que cuidam dos seus filhos. Então, os pais, muitos pais, estão se revelando, segundo as pesquisas, igualmente caridosos e amorosos quanto as mães, isso seriam. E, às vezes, muitas mães, desculpe, ouvinte e internautas, às vezes, algumas mães não desempenham isso a contento segundo o que está na expectativa da lei de Deus para essa função, que culturalmente foi separada, mas espíritos encarnados masculinamente podem ter tido aquisições na área, na esfera do sentimento, dos cuidados, inclusive encarnações femininas em que desenvolveram essas, digamos, aptidões. A grande questão é assim, o que é melhor para aquele espírito naquela encarnação para a evolução dele? Vir como homem, vir como mulher, que papel ele vai desempenhar? Até isso, como a Nádia muito bem colocou, esses papéis estão mais ou menos definidos a depender da sociedade aqui da Terra, então, se você vai encarnar em um determinado país, em uma determinada família, isso tudo é levado em consideração para saber qual o sexo que você vai ser, qual a necessidade que você vai desempenhar para você poder melhor aproveitar a sua encarnação. Aproveitando, o Fernando, a Cristiane de Campinas, lá de São Paulo, ela está abordando justamente isso, que você pode explorar um pouquinho mais agora. Ela diz assim, não porque sou mulher, mas por um ponto de vista espiritual e logo justo, realmente, os direitos deveriam ser iguais. afinal, são várias encarnações que poderemos voltar ora como homem, ora como mulher, pois a essência espírito é única e eterna. Perfeito, Cristiane. E isso realmente mostra o quanto os espíritos foram assim extremamente felizes nas suas colocações, porque em 1857 você falar de direitos iguais, que o homem é igual a mulher, não era algo que nem se discutia naquela sociedade, nem se começava a se discutir naquela sociedade, estava se começando ainda o embrião dessas discussões e os espíritos foram taxativos em dizer que os direitos são iguais e principalmente que os homens que comandavam essa sociedade patriarcal com mãos de ferro poderiam vir como mulheres em outras encarnações. E vem, né? E vem como mulheres, porque o espírito não tem sexo, o espírito ele é assexuado e quando ele se liga à matéria que aí vai ver qual a necessidade reencarnatória e qual o melhor meio para aquele espírito evoluir e vai ser levado em consideração todas essas situações. Se ele vai vir como homem, vai vir como mulher, o local que ele vai vir, porque isso pode mudar. Você nascer no Brasil, você nascer na Arábia Saudita, vai ter que usar burca. Muda completamente os seus estímulos como homem e como mulher. Nas dois sexos mudam os seus estímulos. Então, você, tudo isso é levado em consideração para o espírito buscar, sim, o seu crescimento evolutivo, o seu crescimento espiritual que é para que serve a reencarnação do espírito. Muito bem. Nádia. Nádia do Couto vai. Muito bem. São os nossos operadores de áudio aqui. Esses operadores que ficam brincando. Não é se superando. Muito obrigada, queridos operadores. Muito bem. Mas, Nádia, aqui pelo nosso WhatsApp, a Lourdes, que é da Praia de Mauá, que fica em Magé, aliás, onde fica também a nossa antena está lá. Bom, a Lourdes está dizendo aqui o seguinte, Deus, Deus, direitos iguais para o homem e a mulher. E agora ela faz uma pergunta, mas por que as mulheres eram inferiorizadas na época do Cristo? Como é o nome dela? Lourdes. Lourdes, querida, se hoje nós estamos às voltas com estas lutas por um tratamento igualitário, você imagine a época de Jesus. A época de Jesus, a palavra da mulher não tinha nenhum significado. Em um juízo, em um tribunal, se a mulher dissesse alguma coisa, ela sequer era chamada a depor, dar um testemunho. Mas isso porque a palavra dela não seria absolutamente levada em consideração. Então, se nós lermos, vamos tomar, por exemplo, a genealogia de Jesus nos evangelhos. Toda a genealogia estabelecida é tudo na linha masculina. Em nenhum momento se diz que é filho de Maria, se diz que é filho de José, que foi... e aí você vai acendendo. Toda é a linha masculina do homem. Até pouco tempo também. Você veja, até o casamento, hoje as mulheres já podem escolher manter o próprio nome após o casamento, mas até algum tempo atrás, não. A mulher tinha que mudar o nome para incorporar e às vezes substituir o nome próprio da sua família pelo nome do marido, da família do marido. Ainda hoje, nós estamos com um sistema binário, digamos, do ponto de vista do nome civil que a mulher vai assumir. Então, Lourdes, você veja que nós estamos nessa luta há mais de dois mil anos. Você veja, ainda hoje, privilegia-se como justificativa, entre aspas, a situação masculina. também na época de Jesus ou ainda a época de Jesus se fazia isso. Por isso que todos os homens se juntaram querendo apedrejar apenas a mulher adúltera. Nenhuma mulher é adúltera sem que haja um parceiro no adultério. Você não pode ser adúltero sozinho. Não é isso? Mas era apedrejada só a mulher. Ainda hoje, também, em alguns recantos do planeta, em alguns instâncias civilizatórias, se faz isso. Muito, muito há pouco tempo, há poucos meses, é que a mulher na Arábia Saudita pôde ir ao futebol. Agora, recentemente, há poucos meses, é que ela tem autorização para dirigir um automóvel. Isso é no século XXI. Então, para nós vermos a lentidão com que o psiquismo na Terra opera para adequar-se nas instituições culturais, organizacionais, adequar-se aos princípios da lei divina, que, diga-se de passagem, ninguém o pode negar, está tudo inscrito no psiquismo profundo de todos nós. Não obstante, nós estamos há milênios para operar isso. É verdade. O Sinclair Júnior, aqui pelo Facebook, disseu, entrando nessa linha de raciocínio, ele diz aqui, creio que só alcançaremos este equilíbrio entre os direitos do homem e da mulher buscando a convivência através da solidariedade mútua entre os sexos, trabalhando para extinguir em nós o egoísmo e o machismo atávico que ainda permeia a sociedade, passando a compreender e auxiliar-nos mutuamente junto às tarefas e deveres inerentes a cada sexo. Então, ele está aqui destacando a importância da solidariedade e da cooperação mútua para esse equilíbrio dos direitos. Ele está mais do que certo. Agora, veja só, eu vou fazer um minutinho só. Se nós regredirmos no tempo, vamos até a idade de dois mil anos atrás, se nós formos à época pré-histórica, antes da pré-histórica, quando éramos ainda animais, animais racionais, como diz a ciência, quando estávamos lá saindo dos pitecantropos um pouco mais além, a mulher, o sexo feminino, era considerado uma deusa. O homem não tinha a menor ideia de como vinha a vida, como era dada a vida. Eram deusas. Elas que mandavam a cultura pré-história grega, fala na deusa tal, deusa do índio sul, deusa daquilo, a mulher era idolatrada como deusa. Depois, o homem começou a sentir que tinha força para impor a sua vontade, foi mudado a concepção de deusa para as mulheres, para o homem que passou a mandar através da força. nós vemos no reino animal até hoje o exemplo do cuidado do feminino sobre a sua prole. Se você vê, por exemplo, uma galinha tomando conta dos pintinhos, não tem um animal mesmo fora da espécie que seja de galo ou galinha dos galinassos em geral que chega para atacar. Eu já vi galinha espantar cachorro e gato e eles saírem apavorados porque a galinha defende ali. Também os passarinhos, a mesma coisa, todos os animais. É a fêmea que defende a sua prole. E esse cuidado com a prole, isso permanece no corpo físico que nós temos hoje em dia. A mulher tem essa tendência que vem de geração em geração. ela cuida melhor, como eu dizia, da sua prole. E isso por uma questão de natureza. Agora, o espírito realmente, nós estamos aqui evoluindo, nós já saímos do reino animal, estamos procurando um reino mais elevado do espírito, estamos caminhando para isso. Daí, essa busca incessante da igualdade de direitos. Agora, eu tenho a impressão que quando nós encarnamos, as nossas funções realmente são adequadas ao corpo físico. Ao projeto existencial. Ao projeto existencial de cada um. Só uma pequena observaçãozinha, porque lá no Olimpo, o Dirceu se referiu aos gregos. Aos deuses do Olimpo. É, aos deuses e as deusas do Olimpo. Só que o chefe, o presidente do Olimpo era Zeus. e todo mundo se submetia a ele, mas é verdade que eventualmente ele castigava aqueles que agrediam uma deusa. Por exemplo, ele castigou o Sísifo quando ele, quando ele, o Sísifo, digamos assim, ofendeu Hera, a deusa Hera. Mas então já começa lá, mesmo lá no Olimpo as coisas já estavam divididas. Mas antes disso elas eram Deusas. Era um Olimpo já meio machista. Exatamente isso, exatamente, acabou de dizer isso. Mas durante muitas culturas esse culto à mulher em função da maternidade foi presente na história da humanidade. Sim, civilizações matriarcais. Matriarcais, teve várias civilizações. Nesse ponto o catolicismo abafou um pouco isso em prol da divulgação da sua fé. Exato. O que nós estamos aqui, debatendo essa questão da igualdade de direitos do homem e da mulher que para a doutrina espírita é muito claro, realmente os direitos são iguais. É uma pena que nós tenhamos que fazer legislações específicas para poder colocar isso em prática. E o espiritismo tem um ponto de vista moral muito profundo a esse respeito. Então, realmente, nós precisamos sair da teoria para ir para o campo da prática na nossa convivência social nessa questão do respeito. Inácia, nós estamos indo ao final aqui do nosso debate na Rio. Então, falando dessa questão, dessa prática para respeitarmos esses direitos iguais, que caminho nós precisamos tomar aqui na nossa sociedade? Você sabe quando nós estudamos hoje, que está muito na chamada pauta da humanidade, a questão do multiculturalismo, do espaço do múltiplo, a diferença como uma categoria que nós devemos vencer e nessa inteligibilidade nós exercermos pelo menos esse esforço no sentido de tratarmos igualmente aqueles que são iguais. nessa perspectiva, o que nós temos que fazer é estimular particularmente os espíritos masculinamente encarnados no sentido de perceberem isso, porque é próprio do psiquismo masculino na Terra, da masculinidade na Terra, exercer o poder a começar pelo físico, que é muito expressivo do ponto de vista de um desejo de domínio que o filósofo Michel Foucault, nosso contemporâneo, mas desencarnado há umas três décadas, estudou amplamente sobre a questão do poder, porque tudo isso, essa desigualdade, essa visão apequenada da mulher diz respeito a uma inerência quase ao psiquismo masculino no nível evolutivo atual, na estrutura do poder que ele quer exercer, que ele quer exercer de qualquer maneira e não quer perder esta oportunidade, não é isso? Então, por isso que ainda temos muitas resistências ao estabelecimento dessa, da prática, como você diz, Marcos, da prática da igualdade entre as criaturas. Muito bem, Desceu Machado, e aí, que fazer para realmente nós conseguimos respeitar esses direitos iguais de homens e mulheres? Eu acho que talvez seguir aquela lei maior que Jesus nos delegou, amarmos uns aos outros como ele nos amou, talvez aí pelo amor a gente consiga fazer isso. Pois é, Fernando, vou citar Santo Agostinho na questão 919, que cada um possa se autoconhecer para saber até que ponto tem esses preconceitos, tem essa visão distorcida para buscar um novo olhar. O Espiritismo veio trazer um novo olhar sobre vários pontos, esse é um ponto que o Espiritismo veio trazer um novo olhar, da igualdade entre os Espíritos e direitos. Então, que cada um possa realmente voltar os olhos para si, para ver o quanto tem de preconceito e procurar trabalhar esses preconceitos para buscar uma sociedade melhor para todos. Muito bem, eu quero aqui agradecer as diversas participações dos nossos ouvintes aqui lá do Facebook, nós estamos ganhando um ramalhete de flores aqui, olha só que bonita, a nossa Patrícia Dutra está enviando aqui o ramalhete de flores para todos nós aqui, em especial para você, Nádia, porque nós sequência querida, flores para você também, caminhos floridos, Deus te abençoe e a todos nós, homens e mulheres, para vivermos harmoniosamente no planeta que Deus nos concedeu como morada por enquanto. É isso aí, eu quero agradecer também a participação aqui pelo WhatsApp da Márcia, nós temos aqui também pelo telefone, tivemos a participação do Luiz daqui da Ilha do Governador, nosso querido Luiz está sempre participando, a Vilma de Niterói também aqui participando, nós temos uma outra companheira aqui mas que não está identificado, a Cristiane de Campinas, a Rosângela lá do Rio Cumprido, todos participando aqui do nosso programa Debate na Rio e queremos deixar bem claro a todos que estão aqui nos seguindo nas redes sociais, aos que estão aí nos ouvindo, que para o espiritismo os direitos de homens e mulheres são iguais, porque acima de tudo nós somos espíritos imortais, essa condição de masculinidade e feminilidade é uma condição apenas reencarnatória, temporária, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, de aprendizado e claro com aquilo que nós temos que passar que a lei divina também nos impõe muitas vezes como a lei de consequências. Agradeço aqui a participação da nossa Nádia do Coto Vale, do seu Machado, o nosso Fernando Pereira, quem não pôde acompanhar o debate na Rio e vocês por favor aí queridos ouvintes compartilhem isso nas redes sociais, o vídeo está no Facebook, vai para a página do YouTube também aqui da Rádio Rio de Janeiro e são vocês que nos auxiliam a fazer aqui o debate na Rio, trazemos esclarecimentos e lembrando, ficou alguma dúvida? Claro, você pode entrar em contato conosco, mas também pegue lá o Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo a partir da questão 817 quando Allan Kardec trata com os Espíritos superiores desta questão da igualdade de direitos do homem e da mulher e que através da solidariedade e fraternidade nós possamos realmente nos respeitarmos para seguirmos em frente numa sociedade muito melhor do que a atual. a todos o nosso agradecimento pela participação nos acompanhar aqui no Debate na Rio e até o próximo debate se Deus quiser. Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro